Atenção, o alto astral a brilhar na cidade. Um dos mais belos e modernos shoppings do Brasil está esperando por você. São mais de 150 lojas das melhores marcas e 14 das mais importantes âncoras do país. Ampla praça de alimentação e várias opções de lazer. Ampla praça de alimentação.